Gerva, faz o Pocotó. Pocotó, 20 cavalinhos, vai. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Não, mas faz tua cara. Não, não, não. Deve estar vermelho com as marcas desse jogo. ... mais uma jogada, um jogo real. Vai. Olha, eu não vou gravar. Tem 10 segundos pra fazer essa merda. Vai. Fala galera do nosso canal. Eu sou o Rossini. E galera, em Banco Real hoje, gols contra o Artur. Vamos ver quem tá mais gol no jogo real. Valendo o quarto ponto. É o quarto episódio, hein. Acabar assim, senão vai gravar a Varschina, vai fazer um montinho no Gervasio agora. Tchau. Cadê a bola? Começa agora a partida. Gonzi versus Artur. Vamos saber qual é o melhor goleiro. Matheus, tocou para Morientes. Roberto, craque Roberto. Douglas. Para Matheus, Tamaranga. Mas é ruim de bola. Já começou furando uma bola. Contato, jogou para Rossini. Que tocou na direita ali. Para ele, de novo. Rossino. Tocou na esquerda para Contato. Gonzi, defendeu bonito. Gonzi lançou direto para Morientes. Veio na marcação em cima dele. Mas não foi dessa vez. Que diabo que o rapaz fez ali. Ele deu um coice na bola. É o Douglas. Olha lá, Juninho já sai pelo meio. Rossini vem na marcação. Quebra ele, Rossini. Rossini. Rossini é o marcador. Isso, Rossini. Passou pelo carreiro e chutou. A esquerda do goleiro Arthur. Opa, tomou a bola do Gigante novamente. Jogou na esquerda para Rossini que estocou onze. Já fez a graça dele. Gigante. O Apolone gigante. Dá uma briga boa. Opa. O Apolone o derrubou gigante. Também é servente pedreiro né. O cara é forte. Tocou para Carrer. Juninho na marcação. Hoje eles estão contra hein. Chutou de longe. BOLAÇO. O Carrer é o nome dele. O cara é bom de bola. Compira comigo no replay. Foi, foi, foi dele. Carrer. Olha o Carrer fazendo uma homenagem. Para a esposa dele. É para mim caramba. Achei que era para a esposa. Que estava grave. O cara é bom. Olha aí. Olha o jogo hoje. Tomou distante. O tango. GOLAÇO. Tudo igual. Não deu chances para o goleiro. Um a um. Jogo disputado. Arthur. Cadê? Juninho já virulando Arthur. Vixi Maria. Eu tenho uma finta no Rocine e chutou! Mori, é! Gente! Um repórter diferente! Tem uma opção ali, tocou para ele! Macaco! Tocou! De novo para ele! Burgote pelo Mega Sernegon! Bola! É o nome dele! Macaco! Aqui tem o Apolão novamente na marcação! Tocou para Tamarana! Tentou roubar a bola! Tamarana com a bola! Foi infiltrando, deixou para Juninho! Fintou um! Fintou dois! Fintou três! Tocou! Passo perto, Morientes! Tamarana para Junior! Passou a bola por cima do pé e levou! Deixou para trás para Tamarana! Que olhou! Tocou para Juninho! Chutou Arthur! Bela defesa! Está mostrando para que veio! Carreira pegou a bola, tocou ele no meio! Para João Rocine! Chutou golaço! Golaço de Rocine! Esse menino está cada dia melhor! É o craque do vosso canal! Para você, Gê! Esse gol! Obrigado patrão! Rebentou, hein! Esse é o patrão que eu mais gosto! Bola sobrou para contato! Carrega e contato! Vem para cima! Tocou! Limpou gigante! Chutou! Golaço de contato! Mais um gol! O que está acontecendo com o nosso goleirão Gondzi? Belo gol! Está tomando! Está tomando! Está tomando! Está tomando! Está tomando para a direita! Chutou Arthur! COL! LEGENDO! O que? Esse parágrafo começou! Carreiro fez uma jogada de mestre Mas onde defendeu? Opa, bela chegada de macaco Mas aí saiu pelo primeiro camisa branca Um, dois, três, chuto é Um, dois, três, chuto é gol GOOOOOLAÇO É o craque da camisa branca Deixa um recado aqui pra turma Vai bobo Carreiro Arthur soltou Para Duarte Bora foi com ele Carreiro chutou golze Acordou o gigante Golze neles Duarte com a bola Tocou para Tamaranda Tamaranda pintou, chutou Arthur Bela defesa Arthur Caramba, tá muito disputado a jogada desses goleiros Tocou para Juninho Juninho vem Tocou para Duarte Chutou Arthur Sensacional defesa Juninho Juninho empolgou Bola entrou Chorada GOOOOOLAÇO Empatada a partida Tocou na esquerda Tocou na esquerda para Juninho Que levou a bola contra Rocine Tocou na direita para Morentes Tá livre, chutou GOOOOOLAÇO Não foi? Errou Enganou até o câmera Bola sobrou para Tamaranda Tamaranda tocou no meio para Juninho Só enfiou, só enfiou para dentro GOLAÇO Gol de empate Jogo disputadíssimo Bola com Juninho Já pintou Tocou Duarte Isolou a bola Duarte Que coisa feia Arthur Descobriu o Carrera ali Vixe, Carrera já fez um Já pintou um Olha lá João Gigante Tocou ali no meio Para Morentes Arthur saiu lá no meio do gol Tocou na frente Para Macaco Bela pinta Saiu Tamaranda Saiu com a bola Tocou para ele Duarte no canto Gigante foi para a jogada Cara a cara com o Arthur Chutou Arthur Defendeu bem na cagada Mas defendeu Louro Lourinho Morientes marcando ali Rossini Marcou de peito Deu um chapéu no gigante Tocou na esquerda Boa Gonzi Gonzi nele Bola solta Gol de Gonzi nele Bola solta Gol de goleiro GOOOOOOOL BOLA 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 Essa foi para mostrar qual foi o melhor do nosso Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar O melhor que tem Goleiro artilheiro Tá sendo o melhor do nosso canal atualmente Tamarana Que que você fez com a Polonha Tamarana Juninho, deu um, chega pra lá No macaco, pintou um, pintou dois Tocou para gigante, Juninho É gol, gol Não, Juninho, não faz isso com o narrador É gol, eu tô falando que é gol Um minuto para acabar o jogo Carrer, jogou no meio Bola pra ele de novo, Carrer Apolônio, tocou Meu Deus, que jogada linda Gol de Rossini Golaço de Carrer para Apolônio Meu Deus do céu Hoje tá saindo cada gol bonito Bola sobrou para Moreno Se encher o pego Golaço de Moreno Olha lá, Carrer chutou de bico 11, bola defesa Tocou para Lourinho Lourinho, meu Deus, que jogada que ele fez Tocou na esquerda Para Rossini Chutou na trave Rossini Rossini tá jogando demais A bola sobrou para Moreno Demorou tocar de bico Tocou na esquerda Golaço de Barrer Golaço de Barrer Que golaço Deus do céu Meu Deus do céu Deixa eu ver lá Assassinato Assassinato A cobra picou o atacante Olha o taça É que nem aquele dia do Juninho Meu Deus do céu É isso que você ama que acontece com você Você tá bem, Tamarão? Permite isso não, João Ele nunca vai... Calma, você vai... O Arthur, cartão vermelho Tá no zoom máximo? O que que é isso? Não, tava no zoom ali E agora? Não, agora tá Cartão vermelho? Não Não, você matou ele? Não, eu juro que não Na cara Eu vi esse cálpo Na hora que eu vi eu tirei Mas pegou? Não, pegou no ombro dele Na cara Acho que não foi Eu segurei a cara dele Morica Ô, 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 Matheus Me põe na cara Tá machucado ali Sabe o nome dessa jogada? A picada da cobra Eu pensei que fosse maribona Olha como tá o rosto dele Né? 8 a 6 Goa 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 Tava chupando uma bala Em Ruscou Vai Vai Bola Chutou É gol Goa 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 Do time do Rossini Belo gol de Duarte O crack Lourinho Lourinho Corrigindo aqui Cobrança de falta Que Juninho sofreu Tomou distância Tamarana Tamarana Tocou na ponta Para Juninho Chutou Goa Goa Laço Quase sem ângulo Ele colocou a bola É ele O crack da camisa Número 7 Juninho Lourinho Lourinho Tocou no meio Juninho Interveu Tomou a bola Saiu Fintou Rossini Rossini Fintou Apoloni Chutou É gol Golaço O que você vai falar De um lance Desse Olha o comentário dele Sem chance Sem chance Quando a bola chegou no Juninho Eu já sabia que era gol Eu não corro daí Eu guardo o pico Minha barra de velocidade Tá já no final Vai bobo Aí entende Se eu fosse o Juninho Eu levava O Morientes Para o Super Clássico Contra o Fred Juninho tentou Dar um chapéu Em contato Deu uma escorregada A bola sobrou Para a carreira Chutou É gol Golaço Fala aí Morientes Arthur Defendeu Juninho na esquerda Juninho com a bola Carrega mais que foi Meu Deus O Juninho Tá deitando no Apolônio Nossa Bola com o Gigante Chutou Gol 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 Devia ter contratado Ele antes Para contato Boa jogada Apolônio livre Chutou Gol Gol Laço Apolônio Ele é craque Arthur saiu na bola Mas não teve jeito Apolônio afundou A rede Vai Quero ver então Vai Olha lá Juninho pela esquerda Limpou Carrega Chutou Bateu na trave Entrou É gol Gol Golaço Juninho vai levar O super clássico Sem dúvida Nenhuma Vai fazer o Fred Engolir Tudo lá Bola com o Orientes Bola com o Orientes Já pintou Tocou de Cigala Meu Deus do céu Que gol foi esse Que golaço Vai se conecta ele Ele é melhor que você me envia Que golaço Vai bobo Que golaço Vai pra São Paulo 2007 E põe aí o Shima Pra ele colocar esse gol Na GoPro Na GoPro Que a GoPro pegou certinho Olha lá Pronto para a batida Quem será que vai bater Carrer Tomou distância Arthur no gol Carrer chutou e gol Golaço de Carrer Juninho vai soltar a bola Chutou direto Gozinele Olha lá Tocou Orientes Rolou no meio Para o Arthur Arthur cortou Chutou e gol Golaço do Arthur Arthur Fez um gol Para descontar Aquele um Que o Gozine tinha feito Nessa parte Tá um a um